Agora, estão perguntando aqui, ó, Leonora Wagner, a seleção mesmo joga hoje contra a Ferroviária às 4h20 da tarde. Sim, temos Corinto e Ferroviária hoje no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino. Um jogaço, o segundo jogo vai ser no domingo, dia 10, na Neoquímica Arena, e o UOL vai fazer uma cobertura especialíssima dessa final. Hoje teremos o joga-junto pré e pós-jogo, então já começa a ligar aqui no canal às 3h da tarde, vai até depois do jogo, a live pós-jogo começa às 6h da tarde, vai que vai até o assunto se encerrar. E no domingo teremos o joga-junto direto da Neoquímica Arena, que loucura, vai ser muito legal e vai ser uma reedição da final de 2019, vencida pela Ferroviária. Só que dessa vez, né, Mili, o Corinthians chega com um muito, muito favorito, disputando a final pela sétima vez e pode levar o quarto título seguido. É muito legal isso tudo que está acontecendo, né? O joga-junto antes, o joga-junto depois, o jogo transmitido ao vivo hoje para o Brasil inteiro, né? Final de Campeonato Brasileiro. Eu queria dizer a quem ainda não é familiarizado ou familiarizada com o futebol feminino, que pode parecer assim, a Corinthians e Ferroviária, tá? Um time grande contra um time pequeno. No feminino não é assim. A Ferroviária é um dos maiores times do futebol brasileiro desde sempre, desde as origens. Ela chegou quando tudo era mato, a Ferroviária, antes de todo mundo. E nunca esmoreceu esse trabalho. Continuou trabalhando. Então, hoje, a Ferroviária chegou em três finais e ganhou as três. Inclusive, uma do Corinthians, como a Domi falou. O Corinthians, hoje, é a melhor campanha desse brasileiro, né? É um time que tem mais peças para o Arthur Elias, treinador da seleção agora, trocar. Acho que tem mais repertório. Mas a Ferroviária é um time que a Jéssica de Lima mexe pouco, a treinadora. Porque é um time que joga muito bem junto. Vai ser um jogo, não vai ser, acho, para um placar alargado. Vai ser, ou se for alargado, vai ser tipo 4 a 3, sabe? Vai ser um jogo parelho, eu acho. E vai ser um jogo bonito. Porque eu tenho ouvido também, assim, muita gente falar assim, ah, mas toda vez que eu tento ver o feminino, os jogos são muito ruins. Bom, gente, assim, vai ver o masculino, né? Que jogos que, se você pegar no escoco total, se você às vezes cai num jogo, você fala, o que é isso que está acontecendo na minha frente? Esse jogo está medonho, mas a gente continua vendo, né? Então, há jogos bons e jogos ruins, como no masculino. Jogos bons e jogos ruins. Hoje vai ser um bom jogo. Hoje tem tudo para ser um jogo de muito nível técnico, parelho. E eu gostaria de chamar a atenção para a Jennifer, a atacante do Corinthians. Ela tem 21 anos. Eu vi a Jennifer em campo. Ela me chamou mais atenção quando eu a vi na vila. Eu estava dentro da vila e a vi jogando do que pela TV. É um outro jogo, né? Quando você está no estádio. A movimentação dela, a técnica dela, a qualidade dela. Então, chamo a atenção para que vejam a Jennifer jogando. Ela não foi da seleção, ela joga no Corinthians, né? Ela ainda não fez uma carreira na seleção, mas vai fazer. Com certeza vai fazer. Muito bom, Mília. A gente colocou, então, a nova enquete no ar. Quem é que vai vencer o Brasileirão Feminino? Por enquanto, Ferroviária, com 54% dos votos. E a galera mandando muita mensagem aqui no chat com a torcida para Ferroviária, hein? Como o Breno Giroto, o Douglas, Gustavo Veiga, Matheus Pedrosa. Muito bom. A Marise Andrade, Araraquara presente. Vai ser um jogo muito bom mesmo, mas dá para a gente votar na enquete? Será, Perrone, ou está difícil escolher um lado nessa final? É, assim, eu vejo o Corinthians com um pequeno favoritismo, né? Porque tem jogado mais e tem ali uma estrutura, né? Já montada há muito tempo, uma conexão do técnico com as jogadoras, já muito forte. Mas, assim, a Mili explicou do que é a Ferroviária no futebol feminino. Esse jogo é um clássico, né? E no clássico, sempre as coisas se equilibram. Então, assim, a Ferroviária tem totais chances de superar o Corinthians. E tem muitos aspectos legais, né? Nessa partida também. Que, assim, é quase que... Já é o começo da despedida do Arthur Elias. Então, para a torcida do Corinthians, tem uma nostalgia ali já. Já tem um clima meio nostálgico, né? Que pode ser, quem sabe, o último título. Ele vai dirigir o time ainda na Libertadores. Tem os aspectos individuais. Tem também, pensando do lado do Corinthians, tem também Tamires, Lelê. Até não dá para falar todas, porque se for falar todas, a gente vai ficar até o final do programa. E tem o trabalho da Jéssica, né? Que está fazendo... Ela, sim, ela ajuda a Ferroviária, o que é muito importante. Palmeiras, São Paulo, Santos, se reforçaram para mirar o Corinthians. Para tentar desbancar o Corinthians. Só que aí a Ferroviária chegou e falou, pá, rapaziada, espera um pouquinho. O negócio aqui é o seguinte. O grande rival do Corinthians, um feminino, sou eu. Por favor, voltem lá para o fim da fila e deixem a gente resolver isso aqui. Então, assim, acho que é uma final interessante demais. Gostaria de ir até a Lararaquara para assistir o jogo. Por logística, não vai dar para ir. Mas já comprei o meu ingresso para ver o jogo decisivo em Itaqueta. Putz, eu não comprei meu ingresso. Eu vou pedir aqui para o chefe do UOL, se ele consegue me credenciar ainda. Será? Vou tentar. Ô, Mili, e isso que o Perrone falou da Jéssica de Lima também é legal, porque é o primeiro trabalho dela como treinadora, né? E já levar a Ferroviária numa final é um sinal excelente de que estamos, pelo menos, ali no futuro formando uma treinadora mulher que pode assumir o futebol feminino, né? Sendo brasileira, né? Tem que falar da pia. Sim, a gente vai ter hoje uma geração de meninas que vão crescer sabendo que elas podem ser treinadoras de futebol. Olha só, é mais uma coisa, é mais um campo de sonhos, né? Para meninas no Brasil. Acho sensacional, acho muito bonito isso. Eu cresci sem essa possibilidade, assim. Não havia como narrar um jogo, comentar um jogo, treinar um time. Não era uma possibilidade. E hoje, sim. Então, é coisa demais que está acontecendo, né? Como a gente está no meio desse momento tão histórico, a gente, às vezes, não se dá conta de tudo que está acontecendo, né? Para o bom e para o ruim, assim. E isso que está acontecendo no futebol feminino é bom. É muito bom. É histórico, é comovente. E eu recomendo que todos hoje liguem a TV para ver esse jogo. E antes não joga junto e depois não joga junto. Muito bom. E ela renovou com a Ferroviária por três anos. Diz aqui o Tiago Braga. Muito obrigada. Então, vamos ter Jéssica de Lima por mais três anos na Ferroviária. Legal demais. E aí, eu vou fazer isso que você falou, Mili. Se alguém vier e falar assim, ah, futebol feminino é chato. Você assistiu a final do Brasileirão? Então, não vem conversar comigo. Assim, só vou conversar com as pessoas que assistirem. E é isso, é ponto. Né, Perrone? Não vou nem ler comentário de quem não assistiu essa final. Agora, a Ferroviária e o Corinthians estão aí também para provar que não tem muito segredo. Ô, Domi, você pode falar assim, futebol feminino é chato. Meu amigo, você assistiu Corinthians e Bahia? Exatamente. Vamos conversar. Ô, Perrone, Ferroviária e Corinthians estão aí para provar que assim, não tem muito segredo, né? Você investe, dá estrutura, o resultado vem. É, exatamente isso. E a gente olha para os outros, o Palmeiras já conseguiu bons resultados com os novos investimentos que fez. É esse o caminho. O que eu acho que agora a gente vai ter um momento de muita expectativa é o que vai acontecer com toda essa estrutura que o Corinthians montou com a saída do Arthur, né? Se o Corinthians vai conseguir manter isso, porque agora você tem uma turma ali, além, tem Ferroviária, São Paulo, Palmeiras, Santos, que se armaram, tem o Flamengo tentando chegar, o Inter se armou muito bem. Então, o lugar está todo mundo de olho no trono do Corinthians. Aí o Arthur sai. Aí vai ser bem interessante. Vamos ver o que vai acontecer. E aí Obrigado.